Clabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Mais do que saber de investimentos, você precisa conhecer a empresa em que vai investir. Qual é o negócio dela? Como ela atua? É uma empresa sustentável? A Clabin é uma empresa de 120 anos, de mais de 120 anos, que nos últimos 10 anos gerou resultados fortes e que tem um plano que nos próximos 10 anos, a próxima década, ela continue crescendo da mesma forma e, importante, crescendo de forma sustentável. E acho que vale a gente voltar um capítulo e falar para quem está assistindo um pouco sobre o negócio da Clabin. O que a Clabin faz? A Clabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Líder na produção de cartões, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. E ainda oferece soluções em celulose. Hoje, a Clabin conta com mais de 23 mil colaboradores e possui 25 unidades industriais, sendo 24 no Brasil e uma na Argentina. A empresa está organizada em quatro unidades de negócios. Florestal, celulose, papéis e embalagens. A partir das florestas que nós cultivamos, a gente produz a celulose. Parte dessa celulose a gente integra em papéis para embalagem e depois na própria embalagem. A unidade de embalagens acessa as grandes marcas globais com a fabricação da própria embalagem. Como a área de papéis consegue abastecer fabricantes de caixa no mundo? Então, a Clabin consegue, por exemplo, privilegiar vendas no mercado doméstico, se o mercado doméstico está com uma demanda mais aquecida, ou então migrar parte desse volume, dessa produção, para o mercado externo. Então, uma prova disso é que a Clabin está prestes a completar 10 anos seguidos de crescimentos sequenciais de EBITDA, de geração de caixa. E são pouquíssimas empresas que você consegue encontrar no mercado que tem esse crescimento significativo e consequente de 10 anos no Brasil. Por que vocês acham que é interessante acompanhar esse indicador, o EBITDA, e não necessariamente o lucro líquido da companhia? É, o EBITDA é uma métrica contábil, mas que reflete muito bem a geração de caixa operacional da companhia. Analistas, investidores, normalmente quando olham para companhias como a Clabin, elas acabam olhando mais de perto o EBITDA do que o próprio lucro, até porque o lucro sofre interferência de alguns fatores exógenos, como o câmbio, por exemplo, que acaba marcando a dívida da companhia, que é essencialmente dolarizada. A Clabin tem a ambição de buscar soluções que sejam a partir de produtos recicláveis, biodegradáveis e de origem não fósforo, que nos leva a investir em inovação. Qualquer tipo de resistência que o papel precise, a gente quer buscar, por exemplo, com barreiras que venham da própria madeira. Então, a ambição da Clabin é fazer com que a madeira seja, de uma forma completa, solução para diversos segmentos, não só da construção civil, da embalagem, mas talvez, por que não, para a indústria de aço, para a indústria de segmentos que talvez a gente nem imaginou. Essa é a Clabin, preparada para um futuro responsável e sustentável. Para saber mais, acompanhe o Clabin Invest. Clabin Invest.